A UFPR também teve espaço para debater sobre a memória e preservação da história da instituição. O Encontro 110 da Universidade Federal do Paraná trouxe como convidados o reitor da UFPR, Ricardo Marcelo Fonseca, a professora de História, Márcia Daledoni Siqueira, e o pesquisador Ulf Baranov. O encontro apresentou os aspectos históricos da criação da instituição e o papel político e acadêmico para o desenvolvimento do Estado. O professor Baranov possui uma trajetória significativa na UFPR. Formado nos anos 60, retornou à instituição nos anos 1990. Durante o centenário da instituição, em 2012, foi responsável pela digitalização de parte do acervo histórico da UFPR. Eu continuo comprometido com a história da universidade, não enquanto a história em si, o que rolou nessa época toda de 100 anos, mas o que se pode e o que se deve fazer com os suportes dessa informação. Quer dizer, tratar essa informação, tratar essa história como um objeto de informação. Para o reitor da UFPR, o momento de discussão colocou em perspectiva o percurso centenário da universidade. Essa sinergia, digamos assim, dessa comunidade com a sua própria instituição, quer dizer, não deixou de ser uma reafirmação da sensação de pertencimento à nossa UFPR. Nós temos uma grande história, nós temos raízes fundas na nossa comunidade, nós temos uma estrutura, nós temos tudo na mão para poder responder aquilo que a sociedade demanda da gente para os desafios do futuro e certamente essa demanda virá.